Vire levemente à direita na Praça Dantas Barreto Olha aí pessoal, olha que maravilha Descendo aqui uma ladeira Na cidade de Olinda Saindo lá do Parque Histórico Chegando aqui na Rua do Sol Pessoal aqui, bomba escolar, aquelas vans Chegamos aqui na Praça Uma paradinha Aqui em Olinda E aí E aí